Sou Fernando Tomei. Sou Alexandrina Pereira. Tenho 69 anos de idade. Sou poetisa. Estou ligado, dedicalmente, ao Vitória e ao Clube desde sempre. Recordo o tempo que eu parava junto a uma loja que era de um funileiro, alguém que fazia, na altura, um trabalho que deixou de existir. Fui aqui, no Campo dos Arcos, onde eu comecei a dar os meus primeiros pontapés. Namorei aqui, imenso, talvez neste banco até. Olha, lembro-me de eu ser jovem! O meu nascimento ocorreu num lugar muito emblemático da nossa cidade, o Convento de Jesus, porque ali se situava o Hospital de Jesus. Os meus primeiros tempos de vida foram passados numa aldeia próxima de Setúbal. Mas sempre com ligações. Por exemplo, na escola primária, as férias eram vividas aqui, precisamente neste Largo, Largo da Misericórdia. É aqui que eu recordo estar numa janela ali do número 14, a contar os homens que usavam chapéu, quantos eram, quantos não eram, para ficarem perdidas durante as férias. Se lia muito já na altura, e desse tempo recordo coisas muito interessantes, porque agora já passou o tempo, já não se usa, mas o leiteiro que batia à porta e que nós íamos, desciamos a escada para aceitar o leite que ele vendia, porta a porta, a Rua dos Caldeireiros, a Rua Álvaro Castelões, onde havia o cheiro a pão logo pela manhã. Brincávamos até, aproveitávamos para brincar um bocadinho aqui na mesma rua de na altura. Já era movimentada, mas não tanto como agora. Era aqui neste quintal, nesta casa, que eu há mais de 60 anos que comecei a habitar, com uma vista linda para a zona da Troia, do qual eu conheci desde menino e moça a adorar. Foi aqui que aprendeu a jogar bola. E foi aqui neste terreno aqui atrás, onde se fazia a grande flada dos miúdos, era o que nós chamávamos, era o Quitala Timarques. Tenho ainda a família que mora aqui no bairro, porque a família toda do meu pai, da parte do meu pai, é toda do bairro Santos Nicolau. Há aqui a rua, que é tradicionalmente conhecida para a Rua de Mourinhas, onde a família também habitava, vivia, os meus tios, as minhas tias, os meus primos, os meus avós. A avó de ele foi quem? Quando a minha mãe me teve, foi ela que me tirou. E os meus cílios foram tirados para ela também, para a avó do Fernando, a Tiago e a Santa de Pega. Fiquei com a Ana Vitória, acho que foi Júnior Vitória com ele, um grande amigo, sempre amigo, porque será de infância. Quem me lembra dele? Olha, eu lembro-me dele ser jovem! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se perguntarem a 90% dos tovalenses se namoraram à beira-mar, eu creio que vão dizer que sim. É um lugar aprazível, é um lugar romântico também. Namorei aqui, imenso, talvez neste banco até. De tal maneira que já temos 45 anos de casado, temos dois filhos, um casamento sólido, foi bom viver e é bom viver ainda com o mesmo namorado. O meu pai sempre foi um pai muito presente, apesar de que às vezes era um pouco ausente a nível físico, mas sempre presente nas nossas atividades diárias, portanto estávamos em constante comunicação. Tenho muito orgulho de ser filha dele e todos os dias posso dizer que ao falar com determinadas pessoas, essas mesmas pessoas dizendo isso, dizem que deve ser tão bom ser filha do Tomé, não é? Porque ele é uma pessoa realmente espetacular. Quando eu tinha 4, 5 anos, ao menos, no meu jardim lá em casa, jogava com o meu avô futebol. Antes também jogava com o meu bisavô e com o meu avô, fazíamos equipa com o meu primo, era eu sempre com o meu avô contra o meu primo e contra o meu bisavô. E com a minha qualidade e com o meu avô já andávamos sempre, mas isso é uma coisa. Aprendi a ver vídeos do meu avô e são coisas que quando eu for grande também gostava muito é com o meu avô. Como era um momento estimado, não é estimado, é estimadíssimo. Toda a gente gostava dele. Estou ligado ubicalmente ao Vitória Futebol Clube desde sempre porque foi o clube onde eu comecei a representar oficialmente na categoria de principiantes. E estamos agora aqui num local onde é a sequência depois da saída do Campo dos Arcos, aqui para o estádio do Bom Fim. Tenho um pai ótimo que é o Vitória na minha atividade desportiva. Não posso esquecer nem nunca o irei fazer porque foi aqui no Campo dos Arcos onde eu comecei a dar os meus primeiros pontapés oficiais, na época de 61, 62, nos principiantes do Vitória. Trouxe como objeto mais marcante esta bonita peça que me foi entregue num país do outro lado do mundo, o Brasil, que me concedeu, que tem o prémio de mérito de uma cidade que fica no estado de Minas Gerais, me foi atribuído pela Academia de Letras de Poços de Caldas, uma cidade do interior do Brasil, com o qual eu fui mantendo um contacto literário e que, mediante todo esse intercâmbio que fazíamos ao fim de uns anos, acharam-me por bem atribuir-me este prémio. Eu tenho um carinho especial por todos, mesmo aqueles que tenha ganho num festival da canção aqui no nosso país. Mas não haja dúvida que este tem a particularidade de eu próprio de ter feito a viagem para o ir receber. Geralmente existem coroas de glória coletivas e eu acredito muito nelas. Esta que eu trago aqui, como uma boa memória, vai fazer agora 50 anos, no dia 9 de julho de 2017, quando vencemos a final mais longa de todos os tempos da Taça de Portugal, no céu do choc contra a Académica. E eu guardo, e se calhar com alguma vaidade porque não dizê-lo agora, estas recordações da camisola deste jogo. A faixa de campeão da Taça de Portugal que nos foi aportada pelo Vitória, enquanto um jantar para celebrar a equipe de mérito, para celebrar a conquista, e depois a medalha da Federação de Futebol, correspondente à final de 1966-1967. E uma medalha que nos foi oferecida pelo senhor Edwin Gargal, essa é a do Vitória, que também perpetua essa mesma final desse dia glorioso e maravilhoso, não só para a cidade de São Paulo, como para todos os vitoriantes em particular, e aqueles que estiveram presentes e os ausentes do Estádio do Jamor, pela grande conquista que foi essa final da Taça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jovem assim, era uma outra cidade. Agora, está totalmente remodelada, diferente, bonita. O rio aproximou-se de nós. Nós estamos sempre com o rio tão perto, tão perto. É bom sentirmos que a diversidade cultural abunda, que nós às vezes temos dificuldade em optar, onde vamos, onde não vamos. Isto é uma cidade viva. Por isso, digo com muito orgulho, ter uma cidade em Futebol foi um privilégio, é um privilégio viver em Futebol. A CIDADE NO BRASIL Como eu costumo dizer, a cidade de Futebol não pôr no tempo. É evidente que fez realmente um processo evolutivo, do qual muito se deve àquilo que nos últimos anos tem acontecido nesta cidade. Parabéns de todos os de Valência e para que realmente os possam se orgulhar da cidade que têm a apresentar a todos aqueles que nos visitam, quer os nacionais, quer os estrangeiros. Portanto, é de enaltecer e de agradecer ao mesmo tempo tudo aquilo que tem sido feito nesta grande cidade que é Setúbal. Música